Música Vice-Ministro Comércio e Indústria, Augusto Trindade, Rateteng, Governo Precisa e a cooperação de acordo com o setor privado, onde a saia produção reilaram na agricultura sem mudar o programa piloto do Governo da Cianhã. No agosto, Governo Mose cria condição para a agricultura para a produção de produtos locais. No agosto, Governo Mose cria condição para a agricultura, o setor privado se apresenta ante o setor privado a ser subcrédito. No agosto, Governo Mose cria condição para a agricultura, o setor privado a agricultura, criador e os cargadores fazerem os mandatadores delogados e o equipe vai em fisição, se aitê não viu, que ele mora de um bringulho, que ele mora de um valor, quando ele mora de um bringulho, pronto, o empresário não vai sair, mas não vai sair do trabalho, não vai sair do trabalho e não vai sair do trabalho. Também ele vai sair do movimento, quem não tem trabalho que vai sair do trabalho. Se não for ficar um negocio, isso ajuda para você. A Gusta esclarece, atualiza o programa de crédito agricultor. O governo tem que investir ou seja em banco, ou seja, não dar garante e ida. O banco também funciona. Há esse intermediário ida entre a empresa ou o banco NERASIC, no equipa conjunta NBMAX e garanteba crédito, composto, ou seja, equipa CCA e TELI, sociedade civil no Ministro Comércio e Indústria. Lepoldina de Carvalho, David Gonçalves, GMN.